Música 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 Tem que manter lubrificado? Tem o óleo, né? É importante você estar passando, limpa e lubrificado, né? Só não pintar Se você passar o óleo ali na corrente Você vai aumentar mais o líquido Porque daí, aquela terra Que está seca ali, sem estar se propagando Ela molhada, ela vai espalhar Vai ter que estar em tudo e vai ter que tomar tudo Então, após uma trilha Sujou Lavou, põe no óleo Tem que passar o óleo Igual o óleo que você mexer Música 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 Então, aí a passagem, você vai vir aqui com o lubricante perto do câmbio e vai rotacionar para trás, o movimento contrário do pedal, e vai deslizando aqui da corrente com o óleo. Você passa várias vezes, até se sentir que a corrente está bem lubrificada, e dá para reparar que a corrente já está esbranquiçada. Aqui já está bom.